Salve galera! Só pra atualizar Vou pedir pra mostrar mais detalhes aqui Como que é A 113 Aqui eu tenho 3 Dessa aqui, 113 Esse aqui é o FHzinho aqui Que a gente deu um talente nele Tá com a carreta da laranjada ali Essa aqui é a rosa Olha o detalhinho Traseirinha arqueada Laranjada também fica um Um tanto É porque tá no FH Por isso que esse detalhe A branquinha também A pessoa vê Detalhe de para-choque deles Todos os 3 Detalhe do para-choque Bandaninha Olha lá Tchau! 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 Tchau.